Música Vem chegando aí a Luélia Bonifácio Vamos ver o que ela vai trazer Nessa próxima luta Música 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 Duas lutas no time Não é fácil não viu Música 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 Sara Emanuela, voltando pro ringue, hein? A Sara tem um jab muito bom, hein? Você lembra do jab dela, né? Essa luta vai casar direitinho, na minha opinião. Olha a felicidade da Sara. E eu sorriso. É isso aí, pessoal. Aguardem e não pisca, não, hein? Comece os trabalhos. Não pisca, não. Primeiro round. Primeiro round. Amém. 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 Amém.